Enquanto vários países seguem elevando juros para conter as altas de preços, o Banco Central do Brasil já tem uma previsão para a inflação cair e voltar para dentro da meta. Camila Abdelmalac, chegando ao vivo. Camila, boa noite. Esse é um trabalho de longo prazo, certo? Sem dúvidas, Silvia. A gente vem acompanhando o trabalho do Banco Central desde março de 2021, com a elevação da taxa de juros aqui no Brasil. Esse trabalho já foi concluído há alguns meses com a Selic em 13,75. Já há duas reuniões consecutivas, o Banco Central vem mantendo a Selic, a taxa de juros de referência aqui no Brasil, no patamar dos 13,75, porque a gente já tem sinais claros da desaceleração da inflação por aqui. A inflação que ano passado encerrou no patamar de dois dígitos, acima de 10%, e por lá transitou até o mês de julho, agosto desse ano. A gente tem agora essa inflação, o IPCA acumulado em 12 meses até setembro, em 7%. Na semana que vem a gente já tem a divulgação do mês de outubro, provavelmente migrando para um patamar de 6%. O fato é que a inflação no ano de 2022 vai encerrar acima do teto da meta. A meta de inflação aqui no Brasil para esse ano é de 3,5%. O teto da meta é de 5%. A expectativa é que a inflação encerre o ano de 2022 ao redor de 5,5%, 5,8%, mas muito abaixo do que era projetado lá no início do ano, uma inflação ao redor de 9%. Então o Banco Central divulgou, inclusive na ata do Copom, nessa semana, referente à decisão de política monetária na semana passada, que provavelmente em 2024 a gente deve ver o IPCA já no centro da meta. A meta em 2024 é de 3% e a expectativa do Banco Central é essa. O que eles estão um pouco parcimoniosos, Lívia, em relação à inflação nessa passagem de 2022 para 2023 é que a atividade econômica no Brasil se mantém forte, principalmente com o setor de serviços pavimentando o crescimento econômico no ano de 2022. A gente tem uma projeção de crescimento do PIB nesse ano ao redor de 3% e, consequentemente, a gente tem uma inflação no preço de serviços que está caminhando ao redor de 8%. Então o Banco Central espera que ao longo dos próximos meses a Selic, nesse patamar de 13,75%, deve trazer alguma desaceleração para esse setor e é isso que eles vão ficar monitorando ao longo dos próximos meses. Agora, Camila, como ficou o mercado financeiro no fechamento da semana, hein? Bom, o Ibovespa encerrou no patamar de 118 mil pontos, hoje uma alta de 1% com os investidores atentos à valorização das commodities diante de sinais de que a China vai relaxar a política de Covid-0. Isso repercutiu positivamente no setor de mineração e mineração. A Vale foi um destaque de alta, 7,6% hoje. Ontem a gente comentou por aqui que a Vale foi uma das ações que mais caiu porque o noticiário foi negativo em relação ao lockdown. Então a gente fica monitorando a China com certa cautela porque eles ficam nesse vai e vem em relação às questões da política de Covid-0 por lá. A gente também ficou monitorando hoje as questões em relação à Petrobras, que mostrou uma queda de 5,5% por conta do Ministério Público, que sugeriu ao Tribunal de Contas da União para apurar e avaliar a legalidade do pagamento de dividendos que foi anunciado ontem, dividendos ao redor de 43,6 bilhões de reais. Então isso acabou causando a queda das ações da Petrobras. E na semana, quando a gente olha para o resultado, para o balanço do Ibovespa, uma alta de 3,1% olhando para o dólar. Na semana passada a gente encerrou com o dólar sendo cotado ao redor de 5,30 reais. A gente encerra essa semana com o dólar sendo cotado a 5 reais. E 6 centavos. E os investidores, eles continuam trazendo, os investidores estrangeiros, fluxo de investimento estrangeiro para o mercado acionário. O Brasil, ele continua sendo um destaque em relação aos outros mercados emergentes por conta do potencial de retorno das ações brasileiras. Mas lógico que a gente tem aí alguma cautela ao longo das próximas semanas, porque o Brasil vem sendo destaque devido ao desempenho econômico positivo. Agora, nas próximas semanas, os investidores monitoram a tal da PEC, da transição, e os planejamentos em relação ao orçamento público em 2023. Definitivamente, esse assunto vai ser muito relevante para o mercado acionário manter essa tendência positiva aqui no Brasil. Vamos monitorar então com a sua ajuda. Camila Abdelmalak, obrigada pelas informações. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.